Pessoal, a gente vê cada coisa, a gente encontra cada coisa que muitas das vezes a gente fica imaginando da onde que vem tanta inteligência, porque todos nós temos inteligência, vocês sabiam? Todos nós. Olha, a inteligência ela foi dada por Deus e quando você busca a inteligência para alguma coisa você pode ter certeza que você é capaz de fazer muitas coisas, não só uma, mas muitas coisas. E eu estou aqui na casa de uma pessoa que veja o que ele está fazendo, veja o que ele está fazendo, é muito interessante, é muito interessante, isso daí é importante que a gente compartilhando com vocês, que isso daí ele preenche a mente, o vazio da mente da gente. E olha aqui, olha que coisa interessante, olha aqui, vocês já lembram desse caminhão aqui? Olha aqui, vocês já lembram desse caminhão? Olha, esse caminhão aqui é um fenemê e olha a criatividade dessa pessoa aqui, olha aqui, relembrando o passado, ele trouxe da madeira a imaginação para que ele pudesse deixar aí uma recordação. E olha, vocês nem imaginam quantas coisas ele está aprontando de bacana nesse caminhão aí, olha. E aqui ele tem um scanner, olha o trabalho dele, um jacaré, olha, olha para você ver a perfeição, olha. Olha, tudo feito no mínimo detalhe, no mínimo com carinho, lembrando da recordação do passado. E a gente vai conhecer ele e conversar com ele, ele vai explicar mais alguma coisa aqui que tem muita coisa interessante. Ele tem um eixo aqui embaixo, olha, ele tem um, aqui olha, olha aqui, vira, olha, tudo feito nos mínimos detalhes. E interessante, interessante isso daí. E ele está aqui com nós aqui, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Viu? Da onde vem essa imaginação sua? Isso é, a gente vê coisas antigas e a gente acaba adquirindo essa vontade, esse desejo de fazer, né? Certo. Então a gente vai começar a praticar, isso aqui apenas é uma prática. Como que é o seu nome, irmão? Carlos. Carlos. Você pode falar a sua idade ou não? Meia sete. Meia sete. Olha aí, pessoal, olha, olha a terapia dele aí, olha. Ele trouxe o passado para o presente na madeira. Podemos falar assim? O passado para o presente na madeira. Aqui, olha. Calma aí, você já dirigiu um caminhão desse já? Não, ainda não. Você já entrou dentro de um caminhão desse? Tenho vontade. Você nunca entrou dentro de um caminhão desse? Não. Agora, aonde que você viu o último caminhão desse na sua vida? Ah, foi no Paraná. No Paraná. Só no Paraná que eu vi. Você lembra se ele estava carregado com alguma coisa ou não? Não, estava. Não estava? Não, é só caminhão de sítio, né? É, caminhão de sítio. Carregava, transportava muito algodão? Transportava. Muito algodão, né? Algodão, né? Algodão no Paraná. O Paraná era o rei do algodão. Plantava muito algodão. E ficou na sua imaginação? Com certeza. Ficou na sua imaginação. São coisas antigas. Ó, um sonho. Ó, um sonho do Carlos é entrar dentro de um caminhão desse aí, ó. Quem estiver assistindo nossos vídeos, se tem um caminhão desse, ó, convida ele. Ele entra no meu Instagram, que eu vou estar levando ele aí para matar essa vontade. Para dar um passeio. Para dar um passeio. Ó, ó, o Carlos, explica para nós aí. O que que você fez nesse caminhão aí de interessante? É, nesse fenômeno aqui que a gente fez, foi essa parte aqui, ó, da direção, né? Ah, tá. A direção que a gente põe em cima, ó, a gente vai virar aqui a direção e ele vira o conjunto lá embaixo, ó. Ah, tá lá. Ele tá virando lá, ó. Ele tá virando lá. Aqui com a mão. Tá virando aqui. Em cima, né? Ó. E você vira o conjunto. Ah, sei. A direção, esse e tal, os farol para ser ligado. Ó, para nós entender aqui, para nós entender, você fez um caminhão como fosse uma miniatura de um caminhão grande. Isso, a miniatura de um caminhão. A minha, ó, a miniatura de um caminhão, como ele tivesse em funcionamento. Calma aí, é verdade que você vai pôr o motor nele? Tô querendo, sim. Você tá querendo pôr o motor? Com todo o material já. Ó, calma aí, e esse motor vai aonde aí? Esse motor vai mais aqui, nessa cabina nova que eu tô realizando. Ah, sei. Esse aqui vai ser um jacaré. Ah, tá. Esse daqui já é um outro caminhão que você tá fazendo. É, esse aqui vai ser um jacaré, modelo 76. Isso é uma Scania, né? Daquela época. Ah. Isso é um caminhão antigo também, né? Sei. Que tem muito lá no Paraná. Ah, tá. Calma aí, esse daí você vai pro motor. Aquele não. Aquele lá você vai deixar... Aquele lá, por enquanto, eu tava ficando ver o que tá, mas mais pra frente pretendo pôr, sim. Calma aí, a carroceria dele, você vai fazer mais alguma adaptação ou não? Vou fazer as guardas, né? Ah, você vai fazer as guardas. É, e os pneus. Ah, você vai encapar, você vai colocar borracha nos pneus. Tudo com borracha, né? Tudo com borracha. Tudo encapado com borracha. É verdade que esse caminhão aí tem cama aí dentro? Você fez um lugarzinho pra adaptar a cama? Tem. Tem? Ah, vamos ver a portinha. Abra a portinha pra nós ver aí. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aqui por dentro. Vamos mostrar ele por dentro aqui. Calma, isso daqui... Isso aqui é uma... A cama... Aqui é onde que tá essa... É, essa parte aqui, ó. É a cama. É, tipo a cama que era antigamente, né? Ah, tá. E ainda existe, né? O pessoal dormia... Dormia aí no caminhão aqui? Dormia na estrada quando... Viajava? É, quando um caminhão quebrava, né? Ah. Aí dormia na estrada. Vamos mostrar aqui por dentro aqui. Olha aqui. É. Ele tem um... A direção, olha lá. O que que é isso daqui? Daqui é o lugar onde que é o motor, né? Ainda é o motor. Olha ali, pessoal, ó. Ó. Olha a caixinha que ele fez, ó. Isso. Aqui o banco do passageiro. É. Banco do passageiro e o banco do motorista. Isso. Do outro lado. Interessante, hein? Interessante a criatividade do Carlos. Sessenta e sete anos, Carlos. É isso. Deus te abençoa. Conserva assim, porque... É importante isso daí tá mostrando, porque tem muito lá por baixo. Ó, vamos levantar ele pra mostrar por baixo. Olha aqui. Que bacana que ele é por baixo, hein? Olha, bem pintadinho. O que que é essa daqui? O que que é esse daí, Carlos? Isso aqui é um diferencial do caminhão, né? Ah, diferencial do caminhão. O cardanho vai para o motor. Certo, certo. E aqui parece que tem um... Você adaptou uma mola aí também. O que que é? É mola, eixo e mola, molejo. Ah, molejo do caminhão. Olha aí, pessoal. Molejo. Bacana, hein? Aqui, ó. Esse homem, o Carlos, aqui na cidade de Sorocaba. 67 anos, usando a sua criatividade, ó. Pra relembrar o passado. É lindo de mostrar, hein? Bonito de mostrar. Ó, Carlos, você tá de parabéns. Deus te abençoa, viu? Amém. E quando ele estiver pronto, né? Vai sempre tá mostrando ele. Vamos tá sempre mostrando ele, porque aí, ó. O caminhão desse daí, eu nem sei quantos anos parou de fabricar. Mas na sua imaginação, tá vivo ainda. Tá vivo. Tá vivo ainda. E aí, ó, o Carlos, aqui da cidade de Sorocaba. Esse homem aqui, bacana aqui, ó. Que nós encontramos aqui e tem o prazer de tá mostrando, compartilhando e motivando as pessoas, né, Carlos? Isso que é importante, né? Isso, com certeza. Ô, Carlos, calma aí. Se a pessoa tiver as ferramentas certinho e uma serra tico-tico, um martelo, uma coisa... Consegue fazer um banquinho de madeira? Consegue fazer. Por quê? Daí olha na internet e vai fazendo? Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Então, o conselho que você dá pras pessoas é... Se tem vontade, é pegar e fazer. Fazer, interagir a mente pra não ficar com a mente vazia. E não ficar parado, né? Ô, Carlos. Só porque aposentou, vai ficar dormindo o dia inteiro. É verdade. É isso daí. Não é mesmo? Deus te abençoa. Também é alguma coisa. Abaixa o caminhãozão aí pra nós encerrar aí. Olha lá, ó. Olha o caminhãozão que bonito, ó. Olha aí, ó. Ô, Carlos, Deus te abençoa, viu? Amém. Fica com Deus. Amém. Até a próxima vez que a gente vai mostrar mais alguma coisa que você fizer aí. Tá bom? Deus te abençoa. Eu te apresento. Fica com Deus. Amém. Amém. Amém.